Agora dá só uma olhada nessa história, o motorista de um carro de luxo estacionou na frente de um bar na Grande São Paulo e atirou várias vezes contra o estabelecimento, dá uma olhada na imagem que a gente recebeu, olha só o estado do maluco ele para o carro, desce armado e mete bala, agora isso aí é o modelo da camisa, ele tá com a camisa rasgada ali, quem pode me ajudar nessa cena? É estranho isso aí, é um carrão conversível, né não? Olha isso, 5h50 da madrugada, meu amigo, imagine só o susto, tanto é que o motorista do carro tá parado do outro lado, ele acelera e logo depois ele faz o retorno, não sei se ele tem alguma coisa a ver com isso aí, só que o seguinte, a Fernanda Trigueiro, a nossa Sherlock Holmes foi atrás dessa história e vai tentar desvendar esse mistério. Fernandinha, dá pra dizer o que que motivou esse cara a disparar tantas vezes assim na direção do bar? Ainda não, viu, Dália? Inclusive porque a polícia não passou muitas informações em relação a esse caso, exatamente pra não atrapalhar a investigação. Foram pelo menos 7 disparos que esse motorista desse carro de luxo, um Porsche conversível deu em direção a um bar, um bar que fica em uma rua movimentada com vários bares e também casas noturnas de Guarulhos aqui na Grande São Paulo. Dália, só pra você ter uma ideia, esse carro, um carro modelo esportivo avaliado em 300 mil reais. O motorista, por conta dessas imagens das câmeras de segurança, não foi difícil, é claro, ele já foi identificado e a polícia agora trabalha para encontrá-lo, viu, Dália? Tá certo, ó, nós vamos ficar de olho nesse caso aí. A Fernanda Trigueiro disse que não pode dar muitos detalhes porque a própria polícia não passou, mas alguma bronca tem, alguma coisa aconteceu antes dessa imagem ter sido registrada. Então se puxar essas câmeras, a mesma câmera, algumas horas antes, talvez esse homem estivesse nesse bar, tenha discutido com alguém e tenha atirado na direção de algum alvo específico. Ainda não sabemos, mas assim que tivermos a informação e a confirmação da polícia, a Fernanda Trigueiro volta a falar comigo.